Foi teu jeito atrevido Com que dançaste comigo Que eu perdi-me na noite E levei-te comigo E num quarto de hotel Nossos corpos soaram de prazer Pois foi tanta vontade de te amar Que eu estou tenho comigo Se eu sentir prazer Foi contigo a emoção de amar Amor é minha vida Ninguém foi como tu, querida Me embriagando pouco a pouco Me envolvendo tudo um pouco Neste gozo de ternura Eu senti prazer e querido Poucos de amor A emoção daquele momento Ainda hoje está presente Ai amor da minha vida Nunca tive igual, querida Os botões da sua blusa Espanhados pelo céu E aquela roupa miúda No banheiro se esqueceu A emoção da sua blusa A emoção daquele momento Ainda hoje está presente Ai amor da minha vida Nunca tive igual, querida Deixa sair a boca Daquela forma louca Hoje tem o teu perfume Cheirando em minha roupa Mesmo não sendo poeta Escrevido essa canção Retrato da emoção Que eu vivi contigo Beijaste a minha boca Tchau 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 Tchau